Barulho, poluição, aperto. Tudo que hoje é mais comum no transporte coletivo das grandes cidades vai desaparecer. Parece promessa, mas quem viu de perto o ônibus do futuro também custou a acreditar. Vai andar onde, hein? Isso na lua? Do desenho até ficar pronto foram 18 meses de trabalho. O ônibus é movido pela mesma turbina dos caças da Força Aérea da Suécia, que só é acionada nas estradas. Eu estava notando um barulho assim meio diferente, né? Turbina de avião, brincadeira. No centro da cidade, um conjunto de baterias mantém o motor elétrico funcionando. Sem poluição, seguro. O interior do ônibus também é igual ao de um avião e não estilhasse em caso de acidente para não ferir os passageiros. Câmeras no lugar de retrovisores. E no centro de uma cabine que parece de uma nave espacial, o piloto entende mais de computador do que de volante. Nunca vi isso. Pensei que era o disco voador que tinha descido aqui. Do futuro direto para alguns pontos em Curitiba. Não é só o design que é arrojado. Um sistema de suspensão ativa abaixa o ônibus na hora de recolher passageiros. Mesmo quando ele abaixa, né? Porque ele abaixa assim para você subir, também não dá para sentir nada. O ônibus que custou 7 milhões de dólares rodou pelas ruas de Curitiba. E deu oportunidade a alguns passageiros de pôr o pé no futuro. O casal Alceu e Ivone Tramujas gostou do que viu. E não quis perder de jeito nenhum a primeira viagem no ônibus que só deve rodar pelas ruas daqui a 20 ou 30 anos. Coisa do futuro mesmo, né? Não queremos nem sair mais. Posso não alcançar quando ele for circular diretamente, mas pelo menos já provei e sei que é bom. Ótimo. Obrigado. Bem, o ônibus do futuro vai ficar em Curitiba até pelo menos quarta-feira da semana que vem. E o pessoal da indústria promete novas surpresas. Alguns passeios durante o fim de semana, desde que o tempo ajude. Depois o ônibus segue para São Paulo, onde participa de uma feira de transporte. E só então volta para a fábrica na Suécia. Nós vamos saber mais detalhes do ônibus conversando com o diretor de marketing da empresa aqui no Brasil, Seu Oswaldo Chimito. Seu Oswaldo, por que nós vamos demorar tanto tempo, 20 ou 30 anos, para ter esse ônibus circulando nas ruas? Bom, primeiro porque esse é um ônibus destinado ao século seguinte. O que significa que as pessoas vão ter que esperar uns poucos anos para poder andar neles. Isso que estamos fazendo agora é uma demonstração do amanhã. Agora o senhor acredita que vai ser necessário fazer alguma adaptação nas ruas, no trânsito das cidades, para que um ônibus desse circule? Bom, é bem provável que quando um veículo desse estiver em circulação, as condições brasileiras de estrada e de rua já estejam bem melhores do que estão hoje. Apesar de que o ônibus tenha a capacidade, como foi dito, de subir e descer, aceitando as condições das ruas. Ele pode ser usado também em um transporte intermunicipal? Ele tem velocidade para isso? Ah, perfeitamente. Tanto é um ônibus urbano quanto é um ônibus interurbano. Agora, pelo que a gente viu, o motorista do futuro vai ter que ter curso de informática, é isso? Ah, sem dúvida. E é muito bom por isso que as crianças, a partir de agora, já vão se entrosando cada vez com a informática. É absolutamente seguro que dentro de seis ou dez anos, os motoristas vão conhecer um bocado de informática. E os postos de combustível do futuro, como é que serão? Não haverá nenhum problema. Esse ônibus, especificamente, é movido por uma turbina de avião, que alimenta baterias. E é bem provável que os postos, ao invés de colocarem diesel, vão ter que dar uma carga de energia elétrica. Obrigado. De Curitiba, Sandro Dalpiculo.